Vamos lá pessoal, então, aula de hoje, como captar clientes, por onde a gente começa a fazer o nosso marketing, né? Como a gente faz para captar clientes aqui, que eu acho que é o grande problema da maioria que começa no mercado, é falar assim, e aí, como eu faço, como eu faço para captar clientes novos? Então, eu acho que essa é a maior dúvida que o pessoal tem, vamos começar por esse ponto hoje. Então, hoje nós vamos falar de como captar clientes, tá? Essa dúvida é uma dúvida comum, eu acho que até os contadores mais antigos têm. Então, começando, Instagram, YouTube, como captar clientes? Hoje nós vamos falar de como captar clientes, eu tenho site, WhatsApp, Instagram, Facebook, vamos falar de todas essas coisas, como eu uso essas estratégias, como eu uso essas coisas a meu favor, para eu conseguir clientes novos, tá? Então, a gente, meu escritório tem mais de 40 anos de existência, na verdade, meu escritório vai fazer 60 anos no ano que vem, que começou lá com meu pai, já mudou, agora eu perdei uma parte das coisas e tal, e fiquei lá. Mas, a gente teve uma grande reviravolta no mercado nos últimos 5, 10 anos aí, começou há uns 10 anos, mas nos últimos 5 anos foi absurda. Na pandemia foi um Deus nos acuda, que é a captação de clientes. Até a pandemia, a gente captava clientes de forma simples, no boca a boca, bate-papo com amigos ali, saindo, fazendo o mise-en-scene do dia a dia, e almoçando com um, jantando com o outro, era tudo ali no cartão de visita de papel, né? Contador, era muito na confiança da pessoa que te conhece, quem não te conhece ali, já vem procurando outras possibilidades, tá? Então, a gente tinha muita gente, era tudo no boca a boca, era tudo no bate-papo, era tudo, vamos ver, vamos conversar, senta aí, vamos descobrir como é que a gente faz, e a gente começava a olhar um pelo outro ali e tal. Hoje em dia, depois da pandemia, depois disso tudo, ficou tudo digital, né? Então, ontem eu falei sobre isso, sobre como começar, e eu falei que você começa fazendo tudo digitalmente, por quê? Porque não tem mais esse papo do cliente ir no escritório, sentar na tua frente ali, você ir no cliente para resolver apresentar documentos, isso praticamente acabou, né? Hoje, por exemplo, a minha equipe do meu escritório, eu forço a barra para toda semana a gente fazer um dia de rotação, e toda semana sai uma parte da equipe para visitar clientes, para ir nos clientes que a gente tem perto da gente, para bater papo, para ver, porque a gente precisa do feedback do cliente. Se você não tem aquele feedback do dia a dia, se você não está nesse comercial do dia a dia, o próprio pessoal que trabalha por trás do balcão, não entender a operação do cliente, tem que entender a operação do cliente, tem que ver como é que as coisas acontecem, dependendo do cliente, de como é que as coisas são. Então, a gente faz essa rotação semanalmente para estar próximo do cliente, porque isso mudou muito. Hoje em dia, o cliente não quer conversar com você, o cliente quer fazer tudo digital, mandar um WhatsApp, porque o negócio dele é faturar, é ganhar dinheiro. O cliente não quer saber de teoria e papelada e burocracia, o cliente quer que você resolva o problema para ele. Então, quando a gente começa a conversar sobre captação de cliente, isso mudou muito, mudou muito porque a gente fazia isso no peitoral, lá ia na empresa, batia um com o outro, e agora isso é tudo remoto, isso é tudo digital via internet. E aí começam os problemas. Como fazer um marketing para um cliente que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, que está vendo a gente via uma tela, numa câmera, num digital, num mundo diferente do que a gente fazia até há pouco tempo. Então, quando a gente começa a falar nesse sistema, como é que a gente começa a falar dessas coisas, as coisas ficam muito mais complicadas. Ficam muito mais complicadas no sentido de você ter que aprender a lidar com o digital, e é mais fácil para quem é jovem, né? Você que está aqui, que saiu agora de uma faculdade que tem 20 e poucos anos, você já nasceu numa era digital. Você quando já nasceu, já existia internet, já era computador para todo lado, você com 5, 7, 10 anos de idade, todo lugar que você ia já tinha computador. Você vai para a academia, já tem que botar o dedinho lá, é digital. Quando eu tinha 20 e poucos anos, não existia computador. Não existia mídia digital, não existia redes sociais, não existia Facebook, Instagram, nada disso. A primeira rede social que eu usei era a ICQ para falar, tipo, WhatsApp, e era o Orkut, que a gente tinha lá um perfil no Orkut. E de lá para cá, isso virou completamente de cabeça para baixo, mudou tudo. Então, a gente teve que reaprender. reaprender a se posicionar, reaprender como é que as redes sociais divulgam ou não divulgam o seu conteúdo, e quanto você tem que investir em marketing ou não investir em marketing em cada fase de determinado produto de alguma coisa que você está fazendo. Então, todo esse aprendizado levou anos, e a gente aprendeu na marra. Eu, por exemplo, aprendi na unha, estudando. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender no self, sozinho ali, né, lendo livro, fazendo vídeo, fazendo curso online. Eu não tenho muito problema de, ai, eu tenho que ir lá na prática, sentar no curso com o professor na minha frente. Eu gosto de aprender sozinho, eu gosto de fazer, aprender no YouTube ou em vídeos, porque muito disso foi necessidade. Eu não tinha muita grana para no dia a dia estar fazendo o tempo, durante muito tempo. Eu não tive tempo, porque eu trabalhava. Meu pai, o escritório que apesar de eu ter herdado do meu pai, meu pai teve um derrame em 2003, eu fiquei sozinho no escritório, de repente, do dia para a noite, e eu tive que, não apenas aprender a fazer certas coisas que ele nunca tinha passado para mim, mas também lidar com clientes que não estavam acostumados sem a presença do meu pai. Então, aí foi uma curva de aprendizado nos últimos 20 anos gigantescas, que eu estou sozinho sem meu pai, e tive que aprender nos últimos 5 a lidar com as redes sociais e virar meu marketing todo para o online. Então, parte de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vê e de tudo que a gente desenvolve tem a ver com as redes sociais, tem a ver, por exemplo, com isso que eu estou fazendo aqui hoje, que é ensinar a vocês como eu trabalho, como forma de criar o que eu vou dizer para vocês, aos poucos, em todas essas aulas que a gente vai dar esse mês, que no fundo, no fundo, é o que você precisa. Você precisa se tornar um expert. Você precisa ser visto como alguém que é expert naquilo que você faz. Você precisa que o cliente que você aborda online entenda o expertise que você tem, o grau de capacidade que você tem. Se você não puder provar isso num primeiro ponto, num primeiro momento que você é capaz para entregar aquilo que o cliente precisa, vai ser muito difícil você conseguir ganhar esse cliente. Então, o primeiro passo é você provar para todas as pessoas que te veem, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, no LinkedIn, ou em qualquer rede social, Twitter, não importa qual é a rede que você está mais envolvido, TikTok, o que seja, que você é um expert naquilo que você faz. Você precisa ser reconhecido e visto como um expert. Eu, por exemplo, se você é novo aqui e não me conhece, eu sou Roberto Campos, contador, e aqui no YouTube, no Instagram, tem um monte de coisa minha. Você quer entender quem eu sou? Vai lá para o YouTube, abre a minha página do YouTube, Roberto Campos, contador, no YouTube, e você vai ver mais de 200 vídeos eu ensinando tudo sobre tributação de bolsa, tributação de criptoativos, tributação de investimentos, tributação de pessoa física, imposto de renda pessoa física, tributação de expatriados, tributação de gente que mora fora do Brasil, tudo que tem a ver com a pessoa física eu jogo muito no YouTube. Por quê? Porque o da pessoa jurídica, eu acho que dificilmente uma pessoa vai aprender tributação de pessoa jurídica no YouTube. Então eu não tenho feito. Mas já tem gente me pedindo mais. Então essa série contador que eu estou fazendo é para pessoas como você, que está começando, que é inexperiente. Então para essas pessoas eu vou ensinar alguma coisa aqui que vai te ajudar a sair do zero. eu vou te ensinar bastante coisa para você, suficiente para você tirar o pé do lugar e começar o teu negócio. E vou te ensinar como é que eu vejo hoje que eu faria se eu estivesse começando hoje. Então tudo isso vai ser ensinado tanto no Instagram como no YouTube, mas lá no YouTube fica gravado por mais tempo. Aqui no Instagram, 24 horas, 48 horas, esse troço sai do ar. Lá não, no YouTube fica lá, você pode assistir esses vídeos por tempo indeterminado, vai ficar lá uma timeline que eu criei, só uma playlist que eu criei só para esses vídeos aqui do mês do contador. Vamos até o final de outubro fazendo live aqui todo dia, meio dia e meio. Você almoça rapidinho lá entre meio dia e meio dia e meio. E meio dia e meio eu estou aqui para dar uma pincelada para você sobre essas coisas. Então vamos começar hoje. Vou abrir lá no YouTube, que aqui no Instagram eu não tenho como abrir, tá pessoal? Tchau. 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 Já sei porquê. Pera só um segundo que eu já sei porquê que ficou sem áudio. Eu esqueci de incluir aqui a captura de áudio, só um segundo. Captura de entrada de áudio. Já sei o que que eu fiz. Vamos ver se agora tem áudio. Pera aí. Agora tem áudio, pessoal? Agora acho que tem. Voltou o áudio? Pera só um segundo ali que eu acho que já vai voltar o áudio para vocês aí no YouTube, tá? Já deve estar no ar. Então o que que eu vou repetir o que eu estava falando aqui do site, tá? Então o que que aconteceu comigo? Quando eu criei o meu site, foi lá atrás. O meu site ele ficou meio parado no tempo, meio que demorou para crescer, meio que demorou para eu melhorar ele. Então agora eu estou trabalhando para melhorar esse site. Vai pedir orçamento para uma empresa que eu faço a contabilidade, que é uma software house. Então nessa software house a gente está desenvolvendo um site, estamos negociando aí para fazer um orçamento e meu site vai dar uma melhorada. Meu site é meia boca, não é grande coisa. Quem quiser ver, rcamposcontabil.com.br. é um site que eu fiz com uma pessoa amadora, barato, simples, para ter um site. Sabe aquilo? Faz isso, gente. Precisa ter um site. Bota lá. E fiz um site lá. Então eu diria para você o seguinte, faça um site. Ainda que seja pior do que o meu, básico, mas tenha um site. Tem que ter um site. Por que tem que ter um site? Tem que ter um site porque você precisa passar o link para alguém. Olha só, fala comigo. Clica lá, é meu nome.conte.br que tem lá o .conte.br para você criar o teu domínio e o teu e-mail arroba com o teu domínio. Já cria o teu nome. Ah, mas eu não vou montar uma empresa agora, Roberto. Você ontem falou que não era para montar a empresa. Você não precisa ter uma empresa para ter um domínio. Você pode ter um domínio no teu nome. Então monta um domínio no teu nome, monta o teu site, já com a carinha que você quer dar para quando você for ter uma empresa. Já vai se acertando. Bota o teu celular, bota o teu e-mail, arroba com o teu domínio próprio para você já crescer do jeito certo. Para você depois não ter que divulgar uma coisa, agora vou divulgar outra. Já começa com um arroba do teu domínio. Já começa tendo um site, tendo um e-mail. Hospeda lá no Google, não sei onde, que paga 30 reais, 40 reais por mês. Tenha um site. Vai lá para a Local Web. Tem planos lá baratos de 100, 200 reais por mês, por semestre, né? Acho que é 180 por semestre que estava quando eu fazia. Então fica mais ou menos nessa base. Vai atrás de pagar 30 reais por mês para ter um site, um domínio seu e ter o seu site. Faz básico, mas faça. Tenha o seu domínio, tenha o seu site. Site tem que ter. Tem que ter um lugar onde a pessoa te encontra fácil. Procurou teu nome, vai te encontrar fácil. Então site tem que ter. Não tem como não ter um site. Segundo, tem que ter LinkedIn, tá? Por que tem que ter LinkedIn? Porque LinkedIn é onde todo profissional está. E aí se você olhar o meu site e o meu LinkedIn, você vai ver que o header, que é a cabeça do negócio, aquela cabeça que está lá em cima, é a mesma ou muito parecida. Isso é super importante, pessoal. Você tem que ter o que a gente chama de look and feel. Você tem que ter aquela qualidade de manter todas as suas redes sociais com a mesma cara. Tem que ter as suas redes sociais todas com o mesmo estilo, com a mesma forma, as mesmas cores. Mantenha um estilo. Quando você fizer posts nas suas redes sociais, tenha uma grade de cores. Roberto, eu não tenho dinheiro para pagar um cara desenvolvedor, para desenvolver uma marca, desenvolver não sei o que. Tudo bem, não tem dinheiro, mas pensa nisso. pensa que você precisa ter algumas cores. Mantenha uma cor de fundo. Tem alguns contadores, por exemplo, que usam rosa com branco. Tem outra que usa azul com branco. Tem outro contador que usa o verde com preto. O outro eu uso muito preto com dourado. Então a gente vai criando uma coisa que quando olharem para aquilo e falarem assim, isso aqui é lá do Roberto. Que legal esse negócio aqui do Roberto, entendeu? Então você vai mantendo isso aí funcionando, tá? Vai mantendo isso aí trabalhando para você. as cores, as caras, o jeito de ser. E no LinkedIn, você vai desenvolver por quê? Porque o LinkedIn é uma área profissional. Todo profissional tem que estar no LinkedIn. Tem que estar lá. Lá você divulga. Faz sempre alguma coisa no LinkedIn. O que eu sugiro que você faça? LinkedIn, toda semana, escreva um artigo sobre o seu nicho. Você resolveu nichar em MEI? Vai botar lá no LinkedIn um artigo toda semana sobre o que você faz lá no MEI. Você resolveu nichar em simples, pequenas empresas? Você vai pegar qual é o nicho que você trabalha. Eu trabalho com MEI, mas eu só trabalho com MEI, que é pequena indústria que faz fabricação de alguma coisa. Eu trabalho com MEI que está lá naquela área que faz, por exemplo, a área de venda de comida, não sei o quê, ou que faz indústria disso aqui. Você nichou para o simples? Nichei para o simples só na área médica. Nichei para o simples só na área de, sei lá, profissional liberal ou só numa área específica. Você vai ter que nichar e aí você vai pegar aquilo ali e vai manter aqueles artigos que você vai fazer no LinkedIn toda semana, um artigo, dois artigos. Faça posts diários se você tiver capacidade. No início que você tem tempo, que você está parado, que você não tem muito negócio para fazer, faça posts todo dia no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, fazendo shorts, fazendo o que puder. Faça sempre, todos os dias, nichando na sua área. É fundamental que você apareça nas redes sociais, que você crie, aos poucos, o expert que você precisa ser. O seu expertise precisa aparecer. Todo dia. Você tem que ir fazendo todo dia. E aí você vai para o Instagram e vai olhar lá o meu Instagram. Mesmo look and feel, mesma cara, está sempre lá o preto com dourado, aqueles tons de cor. As letras, eu uso sempre o mesmo tipo de letra. Eu uso sempre o mesmo tipo de texto. Na hora que eu crio o texto, eu faço alguns textos específicos, de alguma forma específica. Então, eu estou sempre postando. Tem que ter um perfil completo. Olha lá a descrição do meu perfil. Tem lá, eu sou contador e analista de investimentos. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em imposto de renda. Eu tenho mais de 40 anos na área contábil. Link para a minha página. Você botou aquilo ali, você vai parar na minha homepage. Você vai parar na página onde você vai encontrar os meus itens, os meus cursos, as minhas coisas todas estão lá nessa página. Então, vai para lá e vai montando o teu perfil de forma que fique fácil. Por exemplo, eu tenho um link tree, aí lá eu ponho curso, eu ponho os cursos que eu faço, a minha plataforma. se você quiser esse conteúdo, por exemplo, todo desse curso de contabilidade para contadores, vai parar lá na minha plataforma. É de graça, não vai pagar nada por isso. Você só tem que se inscrever porque eu concentro o meu conteúdo lá e eu não quero que meu conteúdo seja copiado. Então, eu concentro ele lá. Quem tentar copiar, vai sair o CPF da pessoa dizendo que está tentando copiar o meu conteúdo. Então, eu travo um pouquinho e boto lá isso. Mas os artigos que eu escrevo, todos os artigos semanalmente que eu escrevo, eu posto lá, rola a tela toda para baixo, você vai ver os artigos. A minha plataforma, por exemplo, ela tem aqui umas facilidades que você vai poder ver depois. Depois eu mostro para vocês a plataforma. Vamos voltar aqui para o Instagram. Então, eu tenho sempre no Instagram todas as minhas atividades. Tudo que eu faço está lá. Eu, conforme posto, eu falo link na bio, a pessoa vai lá na bio, clica e vai para o meu conteúdo. Então, se eu estiver fazendo uma propaganda, se você quer falar, entrar em contato comigo, meu WhatsApp, clica aqui na bio, está lá o meu WhatsApp. Clica aqui na bio, está lá a minha homepage. Então, você já tem homepage, já tem LinkedIn, já tem Facebook. Você vai lá, monta tudo, bota no link, que é de graça, e ele vai te encaminhar as pessoas para você. Então, o outro site que você tem que ter é o Facebook. Eu tenho um Facebook com a mesma cara, sempre as mesmas cores, as mesmas fotos, a mesma imagem. Os meus posts são similares, eles vêm com as cores parecidas, com a cara parecida. Tem que ter Facebook. Por quê? Porque muita gente só está no Facebook. Tem gente que não tem outra coisa. Porque nem todo mundo tem todas as redes sociais. Você é jovem, está começando agora, está saindo da faculdade agora, você tem a facilidade de mexer com a internet, de estar com prática na internet, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo tem facilidade com a internet, tem perfil de tudo que é lado, é fácil de teclar. Tem gente de 40, 50 anos que não tem esse traquejo de internet que você tem. Então você tem que estar em todas as redes. Postou, criou um material, criou um artigo, joga em todas as tuas redes sociais. Cria um grupo para você no WhatsApp, para você se conectar com as pessoas que te seguem. Vai fazendo, vai atraindo essas pessoas. Tudo isso para você chegar no ponto mais importante dessa conversa toda. Tudo isso para chegar no ponto de você precisa ser reconhecido como expert. Você precisa ter um nicho, você precisa ter um foco, você precisa nichar e esse nicho, esse foco define o teu expertise. Você vai poder estudar mais se você tiver um nicho específico. Vai poder ser melhor se você tiver menos coisa para fazer. Então no início, tenha um foco muito objetivo, tenha um nicho, tenha uma capacidade de se tornar expert em uma coisa. Que coisa, Roberto? Então, que coisa? Amanhã nós vamos falar sobre os nichos da contabilidade. Aí eu vou falar sobre quais os nichos que eu aconselho vocês a começar, quais os nichos que eu acho mais fáceis para começar, quais os nichos que eu acho que dá mais retorno no curto prazo imediato para você já começar a ganhar dinheiro agora e que não tem tanto trabalho para captar cliente. É mais fácil de captar cliente. Então amanhã eu vou voltar aqui meio dia e meia. Se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram e aqui no YouTube para a gente poder estar todo dia juntos. Amanhã eu vou estar postando aqui de novo meio dia e meio. Vou começar meio dia e meio de novo essa aula falando de nicho. porque essa é a maneira que você vai ter de se tornar expert em um material ou dois fáceis de acompanhar que você vai poder aos poucos se tornar expert daquele material e as pessoas te reconhecerem como expert naquele material. E desse jeito você vai crescer organicamente sem ter que investir muito dinheiro em marketing porque eu sei que começar é começar sem grana. Então foca em fazer curso, aprender aquilo ali que o nicho pode te dar para te trazer dinheiro imediato, para te trazer dinheiro já, agora. E aí você rapidamente começar a ter grana para investir em marketing, crescer um pouco o teu mercado para você aí sim poder abrir o teu leque para outros mercados. Então hoje eu vou repassar aqui para vocês o que a gente falou. Aí a aula era sobre como captar clientes, como fazer marketing. A gente falou de site, você tem que ter um site. LinkedIn, faça o seu perfil completo, você tem tempo agora vai lá, monta um perfil completo, bata uma boa foto, estuda as cores que você quer usar sempre, vai lá para o Instagram, monta o seu perfil tudo, monta um link tri para você que vai levar a pessoa para a tua página para te ver lá o que você faz, o que você não faz, para ir para o seu WhatsApp, para te chamar, para falar com você particularmente. Vai lá, monta um Facebook, monta uma página legal, poste todos os dias nas redes sociais, faça um artigo semanal, comece a criar o expertise e o nicho para você e volta amanhã meio dia e meio para a gente falar aqui sobre que nicho você deve focar. Amanhã, meio dia e meio, eu estou aqui de volta para a gente falar de nichos. Beleza? Anota aí, quem não me segue ainda, clica para me seguir no YouTube, clica para me seguir aqui no Instagram, a gente se vê aqui amanhã, meio dia e meio. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal. Tchau.